O treinamento para o jogo de hoje estava acontecendo no CT, o Diego estava sendo julgado. Podia pegar até 12 jogos de suspensão. Em momento nenhum, Luxemburgo... Olha o lançamento para o Ricardo Oliveira. Saiu da grande área o goleiro do esporte. Ainda Ricardo Oliveira driblou... Perdão. Serginho. Vai levando. Serginho. Vai rabiscando todo mundo. Caiu. Não foi nada. A arbitragem está dando escanteio. Escanteio para o tiro. O poder antes dele veio o Roberto. Sai jogando rapidinho o time do Santo André. Serginho. Vem carregando o Serginho. Tem lá no meio o Enan. Serginho faz o passo para o Claudinho. O Samuel Teran também dentro da área. Assim como os atacantes. Vem para a cobrança o Serginho. Faz o levantamento mais aberto. A tentativa do Samuel nas mãos do Rodrigo Viana. Para fazer o corte para o time da ponte. De novo ele. Acabou perdendo o Matheus. O Serginho vem. Faz o levantamento para a área. Que de cabeça do Enan. Para fora. Ela passa. A direita do Arango. Tiago Lices. Brigando pela posse de bola. O Santo André tem a recuperação e a possibilidade. De um lançamento longo aqui na esquerda. Para o Claudinho dominou. Finalizou. Foi travado. Renier. Este é Serginho. Olha o lançamento. O Louco saiu de trás também. Condição legal. Bateu. Cruzado. Enan. Defesa do Neneca. A devolução. De muita habilidade. Tanto que o Santo André botou. A questão. As principais ações. Eu pensei que passam por ele. E o Diego Pitugui pelo Botafogo. O Diego Pitugui não está jogando. Enan. Chamou para dançado do Vieira. Arruma para fazer a cobrança. O Santo André que tem Guilherme Garré. E tem também o Serginho. O Serginho para o lançamento. Leonardo. Leonardo. Gol. É altura. O desvio do Flávio para trás. Chega Leandro Amaro. Passe errado. Serginho. São três contra dois. O Santo André no contra-ataque gigante. Serginho. Faz ali a cavada. Não funcionou. O Vitor Ramos tira. Sobra do Serginho. Serginho faz o passe à frente para David. Já partiu por dentro. Zé Wellison. Marinho está mancando. Jogo em um cerrado. No Morambique. São Paulo e Grêmio. Um a um. Diego Renan. Cruzamento na área. Vem um toque de cabeça. Gol. Aí. Vamos lá. Depois do lado. Depois de comentar isso aí. Vamos lá. Aí o Euler. Cruzamento para a área. Desvio de cabeça. Chegou de bicicleta. Então o Rafael encaixa a bola e vai acabar o primeiro tempo. Danilo. E o Zé Lopes estava pendurado. Ele nem enfrenta o fome. Já baixou o aplicativo Sport TV Goals. Receba alertas em tempo real. Com o placar dos jogos e assista aos gols da partida. Aplicativo Sport TV Goals. Baixe agora. Camisola da seleção canarinha ligando o Damião. E agora. Estava também atento o Alex Muralha. Quem diria. O Cleber em cima do Cleiton. A jogada. Segue. Está com o Cardenas lá pela esquerda. Cleiton tenta dominar. Ela escapou. Serginho dominou. Girou. E bateu para fora. Bastou um fuchilo. Vai perdendo o jogo por 2 a 1. Saiu na frente. Faz o giro ali o Cleber. Se atrapalha. Bola enrosca. Ele tentou fazer a falta. Não conseguiu. Serginho. Vai fazer o passe longo aqui na ponta para o Euler. Controlou a frente do Nicão. Da Goberto. E partindo vitória. Serginho. Vai ali pelo meio que exa a bola para ele. O Everton saiu. Foi para o chão. É pênalti. É pênalti. Relano. Serginho. Devolveu. Bola legal. E o goleiro defendeu. Mandou para escanteio. Renato. Serginho. Dobla a marcação para a soma dele. Serginho faz a fita. Faz o lançamento para o Diogo Vitor. Mandura pega na saída do Diogo. Para dividir o Serginho e recuperar a bola para o Santos. E consegue tirar ali de trás. Vai fazendo fila. Traz a bola para trás. Aí vacilou. O Hermel foi para cima dele e tirou na bola. Pode ser a última chance. Zeca. Limpou bem a jogada. Lá bateu no Luiz Felipe. Bola vem aqui na esquerda para o Lucas Lima. Meteu por dentro lá para o Serginho. Apresentão ali para o Vitor Ferraz. Agradece. Toca com o Thiago Maia. Botou na frente a bola para o Joel. Joel Joel ajeitou. A finalização na entrada da grande área do Serginho. Vai para fora pela linha de fundo. Exagerado é este cruzamento de Zeca. Existe Renato. Ainda o Santos. E finalmente o remate agora é de Serginho. De novo. É sete da noite. Ituano e Ferroviária. Um a zero Ituano. Gol do Marcelinho. Aqui a saída Santista com o Serginho. Serginho com o Renato. Serginho com o Renato. Renato Capirino. Zeca. Recebe do Lucas Lima. Trabalha com o Serginho. Pecanhoto na bomba. Tem defesa. Sobra do Renato. Poderia ter batido o Renato. Preferiu ter o Serginho no Gabriel. Novamente o Serginho. Toca de lado. Vem para o jogo o Lucas Lima. Lucas Lima para o Serginho. Serginho de pé esquerdo. Uma poupa. Ariel. Serginho com o Joel. Joel prende. Joga curta. Serginho. Para o Joel. Está na área. Pé direito. Ele está acreditando o seguinte. O jogo está ganhando. Primeiro tempo. Aposta de bola. 68% do Santos. Serginho fez a finta. Serginho dela. Bola. Joga por dentro. Chega para a corteira do Daniel. Na sequência. O Gabriel chegou empurrando. Acabou se perdendo. Esse. Vamos jogar. É do Toninho e Cecília. Está gritando muito ali. O seu time não vai para o jogo. O Santos tem a bola. De novo ele tenta passar por três. Caiu. Segue o lance. A torcida vibra. Cláudio Santos. O lançamento para o Ricardo Oliveira. Felipe fica no meio do caminho. O Ricardo. O zoncou. Bateu para o gol. Bateu fraco. Felipe. E aí foi desarmado. Na bola pelo Serginho. O Santos desenha o contra-ataque. Outra vez Marquinhos. Gabriel. Passa por dentro do Serginho. Aberto o Elano. Elano. Cruzamento. do Serginho.